O Pai, eterno e infável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Ilumine Teus filhos, concedendo-lhes o dom da assimilação e a compreensão das minhas palavras, Pai Santo. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço-vos o direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indubentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um milhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o hino de Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livre os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedas em mim, alguma coisa, ou ato aparentemente partoso é injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a bondade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sou vós, vós que me escutais, que os olhos falam, que escutam do meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos os meus filhos. Que venham as perguntas. A primeira pergunta é do Márcio Stock. Gostaria que o Sr. Inri, se possível, explicasse o sentido figurado de Mateus, capítulo 24, versículo 29, que diz As estrelas cairão do céu. Que concernente que as estrelas cairão do céu, é que quando chegar o dia do Filho do Homem, o topete, o orgulho dos que se acham, falando numa linguagem bem simples, será diluído, se desvanecerá. Porque naqueles dias, todos os homens, os mais poderosos homens da Terra, todos deixarão de pensar que o mundo gira em torno de seus umbigos. Naqueles dias, todos compreenderão, todos se conscientizarão, todos se lembrarão que eles possuem intestino, fígado, rim, bexiga, etc. Que são os seres humanos. Todos. Não existe. Aí os títulos se diluirão. Ou seja, os títulos cairão. Sobraram os seres humanos. As criaturas vulneráveis, preocupadas, amedrontadas, das coisas que estão para acontecer. Como já acontece hoje, com alguns líderes mundiais, quando vem o povo nas ruas, gritando e se voltando contra eles. Quando as convulsões sociais se tornarem insuportáveis, os líderes, os reis, os donos do poder, aqueles que se acham, começarão a voltar-se para o meu Pai, Senhor e Deus. Começarão a pensar no Criador. Começarão a compreender que os títulos que ostentam são nada. que quando desaparece o poder temporal, quando desaparece o poder ilusório das fantasias, dos DRs, o que sobra, meus filhos? Um conjunto de células encobrindo uma caveira. Todos compreenderão isso. quando eles compreenderem que as células poderão a qualquer momento se diluir e a caveira aparecer. Depois a caveira pode se cair e tornar-se pó. Cumprindo-se o que meu Pai disse que está em Gênesis, tu és pó, do pó tu foste chamado, e o pó retornarás. Todas as estrelas que caíram do céu, que ela acabou de perguntar, reportando a pergunta de um internauta, são esses orgulhosos, empafiosos, que pensam que tem tudo. Lá no fundo, no fundo, todos haverão de compreender na hora certa que sou o Senhor importante. Sou Ele, é eterno. Eu conheço, eu conheci muitos líderes, conheço muitos homens públicos que pensavam que iam ser eternos. Há exemplos desses que atualmente estão vivendo um momento dificílimo que inspira piedade. Pensavam que iam para sempre reinar na terra, mas o único que reina para sempre, o único que é eterno, é meu Pai, Senhor e Deus. Este sim, chove, faz sol, existem conmoções sociais, terremotos, guerras, mortes, crimes, carnificinas, e Ele sempre soberanamente, das alturas de sua insofismável e inefável presença, tudo existe e faz justiça na terra, meus filhos. Tenham todos a minha paz. Próxima pergunta do Eduardo. Há um sentido exato para a besta de sete cabeças e dez chifres do Apocalipse de João? E se podemos associar as sete igrejas do Apocalipse às sete igrejas da atualidade? As sete igrejas, as sete igrejas do Apocalipse, os sete chifres, são tudo mensagens metafóricas, são tudo coisas simbólicas que devem ser interpretadas à luz da metáfora. Não dá para agora, neste momento, em menos de uma hora, ou em duas horas, em cinco horas, explicar isto. Isso é uma coisa que praticamente é claro que os que se dizem teólogos, os estudiosos, vão conjeturar. Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Um diz que as sete igrejas são isso, outras são aquilo. Um diz que as sete igrejas são os sete cavaleiros do Apocalipse. Mas tem coisas que não são possíveis, que não estão na hora de ser decifrados, que não podem ser decifrados agora. Tudo tem a sua hora. assim como não posso também dizer agora, que dia e hora será o fim do mundo. Então, na hora certa e no dia certo, todos esses mistérios serão elucidados. E não é dado ao filho do homem antecipar, precipitar, a explicação, através da explicação, precipitar, o terror que tomará na cabeça dos terráqueos quando chegar a hora, quando se avizinhar a hora da ecatoma nuclear, que tem a ver com tudo isso, que tem a ver com esse sete chifre, com essa sete estrela, etc. Agora, eu não posso falar. Claro que alguém pode dizer, então, ele tem dogma? Não. Eu sou, o dogma é o cadeado do raciocínio. Eu não proíbo ninguém de raciocinar. Eu apenas não posso falar agora. Tem coisas que eu não posso revelar agora. Como há dois mil anos, também eu disse. Tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não puderis suportar agora. E eu enunciei que quando eu voltasse, eu ia explicar. Tenham todas a minha paz. Periquito Ateu pergunta, Inri, até que ponto nós poderemos confiar em certos tipos de vacinas? Exemplo, H1N1? Depende da... Essa vacina do que será também? Grip suína. Ah, tá. Bem, isso é uma coisa muito séria, esse negócio de gripe suína, né? O problema todo que deve-se ter muito critério... Olha, quero dizer uma coisa bem clara. Depende muito, muito, de invocar Deus. Sabe por quê? Porque você pode tomar uma vacina e você não tem nenhum problema, não tem saúde, e ficar com aquela doença. Eu tenho uma discípula que foi tomar vacina, porque a campanha, etc. E ela ficou com a doença da vacina. Então, depois é claro, depois ela conseguiu se recuperar. Então, tem que pedir a Deus, invocar ao Pai, ande e tomar a vacina, para que na hora que ela for tomar, até quem aplique a vacina, aplique a vacina certa. Tem que ter muito cuidado num tempo em que no hospital, uma pessoa, uma pessoa aplica uma porcaria nas veias da outra, se aplicar um vasilina no lugar de soro. Olha só. Então, tem que pedir a Deus. A única solução, pedir, invocar o Pai, antes de sair de casa, fecha o teu quarto, lá, com a porta fechada, invoca a ele, pede a ele proteção, como eu ensinei isso aí, Mateus 6, versículo 6, para que, então, a pessoa que for aplicar a vacina em ti, esteja preparada, e que a vacina seja correta. Porque, se tu pedes ao Pai, e não é para tu tomar vacina, na última hora, tu serás impedido. Pode ser até preso, ou presa, por engano, mas para, engano entre aspas, para não ser vítima da tua vacina. Hoje em dia, existe muitos problemas, a única solução, invocar o Senhor, que existem muitos erros médicos, existem médicos que esquecem, tesouros dentro da varela do paciente. Então, quem precisa de medicina, quem precisa de ir no hospital, que é um purgatório, tem que invocar o Senhor, antes de ir. Antes de sair de casa, reúne as suas forças, invoque o Senhor, pede a ele, ó Senhor, que tu guies as mãos do médico, para que ele faça o serviço a contento. Invoca o Senhor, hoje em dia, não se pode mais confiar em ninguém, nem em nada. Não quero dizer com isso, que os médicos, sejam mal intencionados, e sim, que estão vivendo uma vida tão tumultuosa, o mundo está tão tumultuado, que para eles procederem da forma correta, coerente, equilibrada, precisam da ajuda do Pai. Então, a única forma é pedir, invocar o Senhor, para, então, tudo transcorrer a contento. Mesma coisa, é como andar de automóvel, hoje em dia, quem sai de casa, não sabe se vai voltar vivo. Então, também deve invocar o Pai, antes de sair de casa, e mesmo depois, em trânsito, tiver uma folga, numa parada, invoca o Pai, que Ele protege. Então, você sai de casa, com a certeza, que vai voltar, inteiro, que todas as coisas, que poderiam acontecer, de ruim, contigo na rua, o Senhor Todo-Poderoso, com sua mão invisível e poderosa, removerá os obstáculos, tu vai chegar no teu destino, e retornar ao aconchego do teu lar, sem nenhum problema, não tem bala perdida, não tem nada que possa atingir-te, se tu tiver a proteção do artíssimo. Lembrai-me sempre disto. Então, quando a vacina é isto, é perigoso, é necessário, eu posso contar, que eu já tomei vacina, para gripe, mas só que depois, também, pedi ao Pai, e Ele me deu a saber, que era melhor eu não tomar vacina, quem quiser tomar, que tome, mas que primeiro ande e saí de casa, peça ao Pai, que inspire, para que a pessoa que for aplicar vacina, aplique a contento, porque os erros, hoje em dia, se sucedem não só na medicina, não é só na medicina, meus filhos, é em todas as atividades profissionais, na oficina também, troca-se peças, num veículo errado, no laboratório, dá-se diagnóstico equivocado, olha, eu sei de cada um médico, que tinha que amputar a perna, de uma paciente, e amputou a outra, depois teve que amputar a cara também, isso saiu na mídia, então hoje em dia, a única solução, não adianta querer se escapar, a única solução é invocar o Pai, não que Ele precise de que vós invoquem, não, Ele não precisa de ninguém, Ele é onipresente, Ele vê tudo, Ele assiste tudo, mas para ter a proteção dEle, a conexão, a simbiose com Ele, é mistério, que se faça um contato direto, transcendental, isso ocorre, a maneira mais correta, é através da oração, e não adianta ficar bedilhando o rosário, porque quem muito reza, não tem tempo para agradar a Deus, é invocar Ele direto, sem rosário, lá no quarto, com a porta fechada, é meus filhos, que verdade, é contundente o que eu falo? É, quem muito estuda, não tem tempo para aprender, deve-se estudar, se o necessário, porque, eu quero me referir a aquelas pessoas, que colecionam diplomas, penduram em suas casas, e depois ficam falando, palavras difíceis, que só elas entendem, essas pessoas, não vivem vida prática, não tem tempo para aprender a viver, para enfrentar a vida, no dia a dia, para enfrentar a vida cotidiana, são pessoas que vivem delirando, cujo único objetivo, é colecionar diplomas, de doutores, então, é importante estudar sim, eu vou nas universidades, quando convidar, me reúno a estudar, eu considero fundamental estudar, mas estudar o necessário, estudar para aprender, e aprender, e não descuidar das coisas práticas da vida, não tem tempo de devorar livros e livros, colecionar diplomas, e não sabe, e tem medo de sair na rua, não sabe como se mexer, como se movimentar, isso tudo é muito importante, que cada um tenha em conta, então, fica bem claro, quem muito estuda, não tem tempo para aprender, quem muito reza, não tem tempo para agradar a Deus, é meus filhos, para agradar a Deus, não é só através de oração, isso que se agrada, através de atos, bem praticados, um gesto, carinhoso, um gesto, gentil, às vezes, com uma pessoa que está precisando, um apoio, uma pessoa até de idade, o que seja, isso agrada muito mais a Deus, e quem muito trabalha, meus filhos, isso é cruel, vira um robô, que o trabalho dignifique, o obreiro, mas, como eu disse, já há dois mil anos, digno é o obreiro de seu salário, digno é o obreiro, o obreiro de seus proventos, então, a gente tem que tirar um tempo, para meditar, para pensar em Deus, por isso, inclusive, que o meu Pai, Senhor e Deus, o Supremo Criador, estabeleceu seis dias do trabalho, e um para descansar, e o dia do Senhor é sábado, sábado é sagrado, o dia do Senhor, domingo é a primeira feira, depois vem a segunda feira, domingo foi estabelecido, pelo Imperador Constantino, meu Pai estabeleceu o dia de sábado, para descanso, para pensar nele, para entrar em comunhão com ele, em harmonia com ele, tenham todas a minha paz, meus filhos. Próxima pergunta de Daniel, Mestre, há dois mil anos, o Senhor não ressuscitou de carne e osso, então, como Tomé o tocou? Qualquer pessoa que quiser, pode pegar a Bíblia agora, e ver, agora pegar a Bíblia, e ver que Tomé não me tocou, se tivesse tocado, eu disse, Tomé, vem aqui, toque na minha ferida, não, Senhor, eu creio, se ele tivesse me tocado, ele teria tocado no vácuo, porque eu estava aparecendo para ele, apenas com o meu corpo espiritual, apenas o espírito, e isso é um grande equívoco, que muitos cometem, dizem, ah, mas Tomé disse, que só acreditava, se tocasse na minha ferida, então, cheguei, disse, Tomé, venha tocar na minha ferida, não, Senhor, ele não tocou, examinem a Bíblia, e vejam, que lá está bem claro, que ele não tocou, em meu corpo, e se tocasse, teria esbarado no vácuo, porque eu não estava de carne e osso, como também não estava de carne e osso, quando entrei nas portas, sem abrir, como não estava de carne e osso, como a minha carne, como o meu osso, naquela ceia, quando a caminha de Maús, que só me reconheceram, quando eu parti o pão, por quê? Porque o corpo não era meu, eu estava usando o corpo do forrasteiro, e é por isso, que só na hora de partir o pão, eles conseguiram ver, que era eu, pelo meu gesto, característico, singular, mas, durante o trajeto, quem vê a Bíblia, vai dar a ver, que os discípulos conversavam com o forrasteiro, e, se eu, estivesse com o meu corpo físico, obviamente, eles seriam visto, porque, afinal de contas, vós, que estáis me vendo agora aqui, alguns pela primeira vez, por acaso, amanhã ou depois, se eu, porventura, me encontrar com algum de vós, seria perigoso, de não ver, de não ver, que sou eu, que eu sou eu, esperarias, ou esperarias, porque eu abrisse, fosse partir o pão, para ver que era eu, minha natureza, minha imagem, minha silhueta, não é tão, despovida, provida de carisma, assim, e não era, naqueles tempos, então, logo, dá para compreender, que é irraciocina, ereto, que, eu não estava no meu corpo, ah, e outra coisa, na Bíblia, também está escrito, no texto Bíblico, e depois eu desapareci, depois que eu parti o pão, claro, desapareci, ficou só furacelado, lá sentado, quem quiser, leia a Bíblia, analise, e pode, retornar as perguntas, tenham todos, a minha pausa. Próxima pergunta de Eduardo, é correto associar o anticristo, a, e um homem, ou é metáfora, a um sistema mundial? As duas coisas são, o anticristo, é um sistema mundial, e o anticristo, também é, são todos aqueles, que são contra mim, porque eu sou o Cristo, quem é contra mim, é anticristo, todos os donos de igreja, donos de cabresto, todos aqueles, que blasfemam, xingam, me caluniam, me julgam, a priori, sem antes ter vindo, conversar comigo, são anticristo, ou então, jumentos, que não pensam, que são raciocinantes, répteis rastejantes, porque os seres raciocinantes, os verdadeiros cristãos, não julgam, não julgam a priori, porque eles lembram, de minhas palavras, que eu disse, não julgueis, para não serem julgados, que da mesma forma, com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida, com que tiveres medido, também vós sereis medidos, são os verdadeiros cristãos, eles não julgam, a priori, inclusive, eu faço questão, de dizer, para aqueles, que tem o hábito, de dizer, ah, o irre, o irre é louco, primeiro, quero que saibam, que estão me favorecendo, estão me dando, um grande presente, quando dizem, que eu sou louco, porque o status de louco, me protege, contra uma legião, de retardados mentais, que viriam, a me atormentar, me aborrecer, a querer, fanaticamente, tocar na minha túmica, então, estão dando, um prêmio, para mim, quando dizem, que sou louco, agora, se, eles, dizem, que sou louco, e não são ignorantes, do significado, da palavra loucura, porque a loucura, e a sabedoria, caminham, tão paralelamente, cuja linha divisória, é tão ínfima, e tão tênue, que é quase impossível, diferenciar, então, a loucura, queria que soubessem, aqueles que não sabem, que ela, é diferente da demência, que é uma, anormalidade psíquica, e física, a demência, e a loucura, meus filhos, é a mãe dos profetas, dos sábios, dos inspirados, dos artistas, dos inventores, todos os homens, que existiram no planeta Terra, que inventaram alguma coisa diferente, que saíram da bitola, da linha do trivial, foram a priori, chamados de loucos, tinha um brasileiro, que ia lá para Paris, dizer que ia, voar, entende, ele era qualificado por louco, era um cearense, inclusive, se não me engano, Santos Dumont, diziam que ele era louco, agora, depois que ele voou, e outros voaram também com ele, e até eu, hoje em dia, monto num pássaro metálico daquele, e vou para a Europa, para outros países, então a invenção dele não é mais loucura, e depois disso, aqueles que chamavam-no de louco, tiveram muita vontade de dar-lhes prêmios, aqueles prêmios nobres, tipo, se naquele tempo já tinha, prêmio Nobel, essas coisas todas, todos os inventores, sem exceção, antes de, como está grado, antes de popularizar a invenção, eram qualificados de louco, agora, eu não sou inventor, eu sou apenas o servo do Senhor, eu sou apenas aquele que disse, que voltaria, eu sou o mesmo que crucificado, ninguém é obrigado a crer, e a minha loucura, justamente é o amor, a minha loucura é o amor, por amor, por essa loucura, que é o amor, é que eu me exponho, estereotipado, vestido como outrora, por ordem do meu pai, que disse que eu tinha que voltar, como eu era, essa é a minha loucura, o amor, meu coração bate forte de amor, por toda a humanidade, e na luz de meu pai, que é em mim, eu continuo amando, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, até mesmo aqueles, que já conspiraram contra mim, que já me traíram, eu peço ao meu pai, que seja misericordioso, que abrevie seus sofrimentos, que faça com que eles, enxerguem os seus pecados, seus erros, e voltem para a senda do bem viver, voltem para o caminho da luz, essa é a minha loucura, sou assim, louco de amor pela humanidade, a primeira vez que eu falei isso, foi lá em São Paulo, num programa de televisão, na TVS, isso em 1979, o que o senhor pensa, de quem diz que o senhor é louco, eu disse, eu sou, surpreendendo, louco de amor, meus filhos, a loucura, o verdadeiro amor, é uma loucura, eu ensino, dentro da minha loucura, ensino os seres humanos, que me, se acercam de mim, a dar tudo, sem nada exigir em troca, eu disse, amar, é dar tudo, sem nada exigir em troca, é assim que eu amo, eu considero um absurdo, atrelar um sentimento tão elevado, tão nobre como o amor, a algum compromisso, e tem mais uma coisa, que eu queria bem deixar claro, que o amor verdadeiro, é sereno, só alegria, amenidades, tranquilidades, qualquer coisa que quebra, harmonia, qualquer coisa que agita, a alma, o coração, do indivíduo, do ser humano, já não é amor, são as paixões, que tumultuam, que até o Shakespeare falou, até o Shakespeare falou, que todos conhecem, todos sentem, mas acabam caindo de novo, na mesma armadilha, a paixão, no caso, do amor humano, é uma armadilha, existe um só ser, por quem podemos, nos apaixonar, sem prejuízo, um único, o único ser, por quem nos devemos, apaixonar, e eu sou apaixonado, por ele, sem prejuízo, é meu pai, esse é o único, por que, que a gente pode, apaixonar, se sim por ele, viver apaixonado, por ele, sem prejuízo, porque estabelece, uma simbiose com ele, e ele dá o retorno, que o ser humano, é egoísta, tu te apaixonas, por um ser humano, tu amas ele, ele vai usar, tuas energias, vai usar, tuas, contribuições, para, satisfazer, o egoísmo dele, o egoísmo, que vem do ego, não é? Entenderam meus filhos? Então, o Senhor não, este é o único, por quem, podemos nos apaixonar, e não é perdidamente, é uma paixão, saudável, que dá segurança, porque ele é o único, que devolve, com a paixão, por ele, a gente estabelece, a simbiose, e a vida da gente, se torna mais leve, daí sim, a gente pode amar, serenamente, um ser humano, apaixonado por Deus, por amor, a Deus, por ver, que aquele ser humano, na onipresença de Deus, também, está, banhado, pela luz de Deus, também, aquele ser humano, tem suas células, vivificadas por Deus, seu sangue, cada gotícula, de seu sangue, vivificado por Deus, então, tu amas, ele serenamente, consciente, que o Pai Celeste, que é onipresente, te juntou, aquela pessoa, é só assim, por isso, que é tão pouco, são tão poucos, os casais, que conseguem viver juntos, para sempre, porque, geralmente, o casamento é feito, por negócio, por interesses, ou por uma paixão, e daí, os tribunais, estão repletos, de querelantes, reclamando, aqueles, mesmo, que se adoravam, estão lá, blasfemando, xingando, acusando, caluniando, etc. Meus filhos, lembrai-vos, que amar é dar tudo, sem nada exigir, em troca, e que o amor verdadeiro, ele só dá, alegria, serenidade, tenham todos, a minha paz, meus filhos. Bom, pessoal, vamos para um breve intervalo, mas já voltamos, não saiam daí, continuem mandando suas perguntas, que Henrique Cristo responderá ao vivo. Pessoal, voltamos com o programa ao vivo, e lembrando vocês, que as perguntas, que não forem respondidas hoje, nesse sábado, serão respondidas sábado que vem, tá bom? Próxima pergunta, Jurong, boa noite, poderia me responder, sobre se realmente existe vida extraterrena, pois já vi luzes parecidas com estrelas, que se movimentam muito rápido, e nunca consegui explicação. Em primeiro lugar, quero lembrar, que me avisaram aqui, que eu estou me alongando muito nas respostas, então, portanto, eu vou ter que dar uma abreviada, só que essa pergunta aí, se eu fosse falar sobre ela, completamente, seria longa. Quero, então, explicar, que existe vida assim em outros planetas, já expliquei isso uma vez, porque meu Pai, Senhor e Deus, é onipresente, então, Ele está em todos os lugares, mas Ele é o universo, Ele tem vida sobre todo o universo, até nas cavernas, tem o Senhor presente, porque Ele é onipresente. Agora, quantas as luzes que Ele disse que viu, então, eu vou tentar explicar, mas breve, serei breve, porque estão dizendo, tem muitas perguntas, olha o seguinte, que, uma vez, eu vou tentar explicar, já que, né, eu estava em La Paz, na Bolívia, até então, eu nem, jamais, podia opinar sobre isto, e daí, eu estava com Pedro Cáceres, Cristo Cáceres, e Fernando Cáceres, que me convidaram, eles eram os donos do hotel, onde eu estava hospedado, o Hotel Gloria, me convidaram, para acampar, de La Paz, tem um lado que é só gelo, tem outro lado que são as colinas, onde me convidaram para acampar, eu serei breve na minha explicação, se fosse explicar com detalhes, ia ser mais complicado, e aí, eles já disseram que eu tenho que abreviar, para atender as perguntas, então, eu fomos acampar lá com Land Rover, ele tem um Land Rover marrom, todos os finais de semana, me convidaram para ir a algum lugar, aquela vez, me convidaram para acampar, eles foram, esse detalhe tem que explicar, porque como era frio, eles foram em um lugar, onde tinha uma marcenaria, marcenaria, onde eles foram comprar retalhos de lenha, para levar junto, para fazer uma fogueira lá em cima, para se aquecerem, e eles montaram uma barraca para mim, que era o convidado, e outra para eles, que era uma família, esse Pedro Cáceres, até hoje, é dono do hotel Gloria, lá em La Paz, faz anos que não o vejo, ele era casado com uma americana, de Chicago, Crispy Cáceres, bom, então a gente estava acampado lá, não demora, era lá pelas 10 horas da noite, era uma noite bastante estrelada, eles começaram a gritar, eu estava na vara, começaram a gritar, mire, 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 aí eu fui ver o que era, então tinha umas estrelas, como esse cidadão acabou de falar, e daí tinha uma dessas estrelas, lá no meio daquelas outras, que começou a piscar, piscar, e que era ligeiramente maior que as outras, aos olhos de quem via, e na hora sumiu, ela foi para um lado, de trás das outras, sumiu, e quando voltou, voltou com uma velocidade vertiginosa, e acercou-se de nós, aí quando chegava mais perto, fui vendo que ela ia mudar de cor, era amarelo, verde, azul, e piscava como um helicóptero, mas mudando de cor, a cor, a mudança de cor, impedia a gente de ver o que era aquilo, e aí pousou assim, uns 30 metros de distância, de onde a gente estava, numa baixada, e eu fiquei extasiado, impressionado com o que eu estava vendo, enquanto que eles, histericamente, eu não queria fotografar, ficava gritando, e eu queria compreender, decifrar o enigma, quando eles foram gritando, buscar a máquina para fotografar, de repente, aquele objeto, que aí, detalhe, apareceu silenciosamente, aquele objeto saiu, numa velocidade, tão vertiginosa, quanto a que chegou, e sumiu lá, atrás da colina, depois a gente foi atrás, até chegar no topo da colina, para ver o que se estava, do lado de lá, e sumiu. Então, eu disse para o Pedro Cáceres, olha, quando você chegar em La Paz, e volta, lá no hotel, não conte para ninguém o que eu disse, se nós vamos dizer assim, já dizem que, além de andar com um profeta, ainda ele foi te mostrar um disco voador, eu disse, então não falhe, fique por isso mesmo. Mas no dia seguinte, o jornal, o Diário de La Paz, o Diário de La Paz, publicou em sua primeira página, a matéria, com a foto, que tinha um fotógrafo, que disse, ele que estava barbeando, assim, no quarto da casa dele, e viu aquele fenômeno, pelo espelho, como ele era profissional, foi lá, pegou a máquina, fotografou, e publicou no jornal. Daí, eu disse, eu que eu senti, que era, uma máquina fantástica, senti uma coisa muito boa, uma máquina fantástica, é óbvio que, se me cedesse uma vez, para eu andar mais rapidinho, por aí, sem barulho, eu preferia, viu, do que avião, e do que automóvel, mas que é alguma coisa inventada, pelos terráqueos, para, para, vistoriar os outros países, de forma, repentina, e, sem deixar, pistas. Depois disso, eu tive outras experiências, com outras pessoas, que diziam, que vinha de espoador lá, e vi, eu fui lá, e vi que era fraude. Mas, esse aí, dois casos, que me convidaram para pesquisar, eu vi que era fraude. Agora, esse aí, é um fenômeno, que apareceu lá, e que dentro do meu cérebro, a única explicação, que eu recebi, foi, que assim como uma vez, inventaram um avião, e já existe, e um avião, que, ele atrapalha, atravessa a parede do som, que não é detectado por radar. Então, são armas que os governos inventam, e que entre eles, fica por isso mesmo, eles sabem disso, eu vejo que, no Chile, uma vez, eu vi que um avião, um objeto dele, saiu correndo, atrás de um avião, da força aérea chilena, aqui no Brasil, também tem várias experiências, e fica por isso mesmo, porque, não há interesse, em dizer, o que é. Agora, por outro lado, falam, que tem ET, até, eu queria ver o ET, andando por aí, né, queria ver, não é, sempre que dizem que tem, porque, terráqueo, meus filhos, sou quem nasce na mãe terra, terráqueo, como bem diz o título, o status de terráqueo, só merece, quem vem da mãe terra, então, os cientistas, cansaram de pesquisar, e continuarão pesquisando, para o resto de suas vidas, se quiserem, mas, não vão encontrar, parentes, irmãos para Adão, que não sejam terráqueo, terráqueo, não vão encontrar, isso eu posso lhes garantir, que não vai acontecer, não existe, podem, aí é claro, que eu sei que nesse instante, tem pessoas que, olha só, eu já estava quase acreditando em ir, agora me dizem uma coisa dessa, eu tenho minhas convicções ufológicas, mas eu tenho que falar a verdade, eu não posso alimentar, nenhuma fantasia, seja no plano teológico, seja no plano material, ou da metafísica, tenho dito, tenho toda a minha paz, pergunta de Magrelito, Inri, é mais vantajoso, se fortalecer com as dificuldades, ou aproveitar plenamente, os confortos da vida? É Magrelito, aproveitar o conforto da vida, aí tu, fica-se vivendo, dentro de uma zona medíocre, tu vai de casa, para a piscina, para o clube, volta, aprende a falar como um papagaio, repetir palavras, de repente pode declamar alguma poesia, num salão, agora, ir à batalha, lutar, enfrentar as vicissitudes da vida, enfrentar as esquinas sociais, lutar para ser útil, é outra coisa, aí tu te sentes que tu existe, que tu vives, que aquelas pessoas que nunca sofreram, que nunca lutaram, que tiveram tudo na mão, beijaram, de mão beijaram, elas têm medo até da sombra, as pessoas que têm, é tudo fácil, eu conheço alguns, tem alguns que vieram ao mundo, ao passeio, eu conheço, que vieram comigo, que eu disciplinei, que eu ensinei, inclusive, mas só que essas, as pessoas têm a vida muito fácil, muitos se suicidam, a vida acaba perdendo sentido, perde a graça, e a hora que tiver que enfrentar a primeira vicissitude, o primeiro obstáculo, aí é assim, a hora que eu se suicida, ou vai ser humilhado, pisoteado, porque no mundo atual, não tem espaço para parasitas, no mundo atual, não tem espaço para almofadinhas, para janotas, o mundo atual, é um mundo cruel, mas real, é um mundo que, há que ser racional, porque a fila está continuamente andando, quem não se posiciona bem dentro do barco, é feliz do parque, existem pessoas, que até hoje estão pensando, ah, porque eu bem nasci, eu sou filhinho do papai e da mamãe, então está tudo bem, olha lá agora mesmo, na convulsão, lá dos países, lá da África, os filhinhos, que nasceram bem, que viveram toda a vidinha boa, será que estão tranquilos? Nos tempos de Saddam, os filhinhos dele, que só viveram vidinha boa, que nunca tiveram que enfrentar nada, que fim tiveram? o Baby Doc, filhinho do papai, François Duvalier, Papa Doc, que herdou com 21 anos, o império, entre aspas, o governo do Haiti, vê-se, quando chegou a hora, de cobrar responsabilidade dele, ele não foi obrigado a fugir para a França, ainda buscar, numa, peregrinação humilhante, alguém que aceitasse o dinheiro, o dinheiro sujo dele roubado, através de torturas, para vender um palácio, um castelo, para ele se esconder, dos que perseguiam, e agora voltou para o Haiti, a última vez que eu tive notícia, até foi, detido, não sei o que sobrou dele, então meus filhos, está certo, que tudo está ligado à lei do karma, de novo, uma pergunta, agora que eu lembrei, que estão aí, então a lei do karma, que se tu, a lei do karma te facilita a boa vida, mas não custa nada, tu fazer algumas experiências, arregaçar um pouquinho a camisa, a manga, para ganhar o teu pão, com o seu rosto, pelo menos para poder, saber mandar os teus subalternos depois, que aqueles que nunca sofrem, nunca fazem nada, a primeira vez que chega, a necessidade, ficam boiando, tem toda a minha paz, já percebi que o tempo passou, Ivan Terrível, o livro do Apocalipse, deve ser todo interpretado, como uma simbologia? Tem coisas no Apocalipse, que são óbvias, que são gritantes, que são nítidas, e tem outras coisas, que são simbólicas, metafóricas, então aquelas coisas que são gritantes, óbvias, interpreta-se da forma que está às vistas, agora aquelas que são, duvidosas, que não dá para ver a olho nu, então busca-se no Pai Celeste, ajuda, inspiração, para poder compreendê-las, exemplos das coisas óbvias, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, está escrito, o Filho do Homem voltaria com um nome novo, isso que é uma coisa óbvia, tão óbvia, que até o poder judiciário do Brasil, reconheceu o meu novo nome, se cumprindo o que está lá escrito, também está lá escrito, no Apocalipse, das coisas óbvias, que eu quando viesse aqui na Terra, viria como um ladrão, porque ninguém saberia que hora, o que quer dizer isso, vir como um ladrão, eu posso entrar na casa de uma pessoa, que nunca me viu, que nem sabe que eu existo, eu entro pela televisão, ou pela internet, como um ladrão entra, ela pode xingar, blasfimar, me odiar até, tem pessoas que me odeiam, lá na Austrália, em diferentes outros lugares, nos Estados Unidos, na Europa, mas que eu nunca vi, me odeiam, porque pensam que eu sou um ladrão, então virei a ti como um ladrão, que não saberá da hora que virei a ti, capítulo 3, versículo 3 de Apocalipse, tem uma coisa óbvia, pelo menos para os raciocinantes, porque de repente eu entro na casa de algum de vós, sem avisar o ladrão, por exemplo, ele entra pela sacada, tem aquele ladrão, tem uns que era, como é que era, homem-aranha, e outros entram calçando o dono da casa com arma, agora eu não, eu entrei sem pedir licença, na casa de milhares de pessoas, muitas vezes até num programa humorístico, e pronto, então cumpre-se essa parte, virei a ti como um ladrão, e mais outra coisa óbvia do Apocalipse, que dá para compreender, que lá está escrito, que quando eu voltasse, todo olho me verá, todo olho me veria, então, é tão óbvio, uma vez que no ano que eu reencarnei, justo no ano que eu reencarnei, Deus inspirou os cientistas, para fazer a televisão, a net, enfim, no século que eu reencarnei, quero dizer, então é tão óbvio, que salta os olhos, assim como também, está escrito, já estão me mostrando o relógio, já vou parar, então, daí como também está escrito no Apocalipse, que eu viria sobre as nuvens, daí os fariseus, encabrestados, que pensam que eu subi de carne e osso para o céu, quando em verdade eu fui em espírito para o Pai, e não em carne e osso, para onde ninguém pode ir de carne e osso, porque ele mesmo disse, tu és pó, do pó que fosso tomado, o pó retornarás, então fui em espírito, mas aqueles que dizem, que acreditam que eu fui de carne e osso para o céu, pensam que eu voltaria de lá, voando, inclusive de espírito, porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, então, para os que raciocinam, quando eu disse que viria sobre as nuvens, quando eu disse que viria sobre as nuvens, de novo, é óbvio, porque por que meu pai inspirou os engenheiros, a fazer as aeronaves, justo no século que eu reenganei, por que não nos dois séculos, anos antes, por que não deu ocasião ao Giordano Bruno, lá pelo século, dezesseis, se não me engano, dezesseis, fugir no helicóptero, por exemplo, da fogueira, da inquisição, ou, quizá, num avião, de carreira, não, meu pai, inspirou os cientistas a fazer esses aviões fantásticos, essas aeronaves, justamente no século que eu voltei a terra, então são coisas óbvias, e tem outras e outras e outras, agora tem coisas que são lá metafóricas, metáforas, que requer humildemente o pedido do pai, para conceder a explicação, tenham todos a minha paz. Bom, pessoal, pedimos a compreensão de vocês, que está chovendo de pergunta aqui, então, se sua pergunta não foi respondida, mandem de novo, mandem sábado que vem, no chat, mandem por e-mail, mandem, que um dia vai ser respondida, com certeza a gente responde, tá bom? Eu queria ainda salientar sobre isso, que qualquer coisa que eu não puder responder agora, e que fica acumulado, mandem pelo e-mail, que eu pessoalmente respondo num gravador, e os discípulos digitam e passam para vós, meus filhos, não deixarei ninguém sem resposta, respondo qualquer pergunta sem dogma, sem sofismo, sem subterfúgio, agora é óbvio que depende do Senhor do Pai, e é, eu não vou falar nada por minha conta, tem todos a minha paz, pode falar. Tomás pergunta, o que ele faz para se libertar da masturbação? É, Tomás, está naquela idade, que os jovens passam por este processo, não tem que fazer nada, por enquanto, além de orar ao Senhor, mas agora nem orar, eu não posso mandar de orar, que quando a pessoa está nessa fase, que os hormônios se afloraram, que ele está sendo assaltado por mil fantasias, é só esperar o calendário passar, o relógio passar, o calendário, ele vai amadurecendo, não vou dizer para ele, e não, pegar uma AIDS nas esquinas, não vou dizer para ele procurar, o mundo, digamos, da noite, para, de repente, adquirir vícios, no momento presente, o que eu posso dizer para ele, como eu sei, que se eu dissesse, vai orar ao Senhor, vai dizer, o que é isso, Henrique quer que eu me torne um boiato, não, eu vou dizer para ele, que ele pense, por enquanto, no Senhor, pense no Senhor, que o Senhor vai mostrar para ele, uma forma de sobrepujar, essa inquietude física, tão humana, tão debilitadora, tão vulnerável, que na hora certa, ele passa por este período, que é próprio dos jovens, pelo que indica tudo, é um adolescente, confio no Senhor, que ele te guiará, te iluminará, tenho todas a minha paz. Pergunta de Eduardo, estamos na iminência, da terceira guerra mundial? Como eu já disse anteriormente, eu repito de novo, nem que eu me ajoelhasse, e todos os habitantes da Terra, uma semana, um mês, e ficasse a ajoelhar, sem levantar, conseguiremos impedir, a inclusão nuclear, que é inevitável. Só que não é agora, ainda estamos vendo, os primeiros sinais, que estão previstos, que eu disse, eu já disse em dois continentes, disse, e posso repetir de novo, que os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus, e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semelharam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos, que acompanhados da hecatomia nuclear, culminaram com o fim deste mundo caótico. Menos de um milhão de pessoas restarão vivas na terra, e a maioria será constituída de mutilados, que suplicarão a morte, que em princípio não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único Senhor do céu e da terra, será glorificado durante os próximos mil anos. Não viverá um só ser humano na terra, que não reconheça sua onipotência, onisciência, todos se subterrão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a ele, cumprindo-se o que eu disse há dois mil anos, há cerca de dois mil anos, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais ou religiosas. Todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal, A fraternidade exigirá efetivamente entre os homens, que despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escola, porque o homem, purificado no sofrimento, evoluirá e a delinquência será controlada. A medicina evoluirá, encontrará a cura dos males que atormentam o corpo e o espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será praticado como um rito de veneração a Deus. O homem, despido dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher, sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado como um elo sagrado que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará a vida simples e livre em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e vegetal e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos mil anos será a agricultura. O homem buscará na mão em terra o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o lar dulcido e aprovador do nosso Pai. Eu falei já essas coisas em dois continentes, em toda a América Latina e em boa parte da Europa. Aqueles tempos, alguns países até me expulsaram, me aprisionaram porque estava muito pesado o meu discurso. Mas agora, salta aos olhos que as coisas estão acontecendo, que estão às portas. Cada um que passa por se localizar, se situar bem diante do artíssimo, que agora não serão religiões, entraves políticos, diplomatas, que vão proteger quem quer que seja. Unicamente o Senhor. Busque o Senhor. Busquei o Senhor, que aí tudo pode se equilibrar e por a serenidade da presença dele, estabelecendo a simbiose com ele, conceder-lhes a segurança e a paz do Senhor. Tenho toda a minha paz. Última pergunta. Pequetuxo, Inri, você segue os votos nas ireus? Eu sigo as ordens do meu pai. Eu compreendo que este perguntador aí fala de alguma seita, algum grupo esotérico anciano. mas eu aqui, eu, Inri, Cristo, só obedeço o meu pai. Sou ele que gere, que rege sobre mim. Eu sou o regente do reino dele. Ele me enviou aqui para ensinar as leis dele e não tenho necessidade de seguir ninguém, nem votos de ninguém, porque eu sou comprometido com ele. Assim como me pergunta, Inri, tu não vai te candidatar deputado, presidente? Não posso, eu digo. Eu tenho um mandato divino. Eu só, imagino eu lá na Câmara dos Deputados de terno e gravata e mamando na teta do governo meus filhos. Isso não dá, não combina comigo. Eu vim aqui na terra com o mandato do pai e estou aqui só para cumprir a sua santa vontade. Não quero viver aqui na terra um segundo sequer, senão só para cumprir a vontade dele que me reenviou este mundo. tenham todos a minha paz. Acho que dá tempo para fazer mais uma pergunta. Magrelito, Inri, como um espírito se torna visível? Interessante. O melhor lugar para se ver um espírito, a beleza do espírito, a beleza da vida, tem vários lugares, mas o melhor é no cemitério. De preferência com o corpo de um defunto estendido. Tu olha para o corpo de um defunto estendido ali e tu vê como é bela a vida. tu vê como aquele veículo ali, veículo cela que outrora andava, comia, brigava, farava, estava inerte, gélido. Aí tu vê, aí tu pode vislumbrar pelo canal transcendental, tu pode vislumbrar a grandiosidade do espírito, que é a partícula do pai, que todos os seres que se movem sobre a terra são animados pelo sopro divino. e aquele corpo que andava tendo, as pessoas choram ignorando a realidade da morte, que é o começo da nova vida, elas choram porque elas pensam que a pessoa morreu. Mas é o corpo que morreu, as células que morreram, o sangue que coagulou por causa da ausência do espírito que se foi, que se ausentou. Então, o espírito, a melhor maneira de ver o espírito é assim. Agora, tu pode ver a graduação do espírito, tu pode ver a luminosidade dele no indivíduo quando ele está caminhando para o bem, pode ver o brilho, as formas do rosto dele, como se comportam quando ele está no bem. E também pode ver como ele fica apagado quando ele está sob as trevas. Isso é uma coisa, essa pergunta vem de última hora, mas dá para falar um dia sobre isso. E um dia, todos saberão, ah, antes que eu me esqueça, tenho mais de 300 perguntas respondidas na net, por tanto, incluindo essas perguntas de agora, quem quiser fazer uma pesquisa profunda, são anos de respostas de perguntas que vieram dos internautas, não só do Brasil, mas do mundo. E algumas foram traduzidas até para idiomas estrangeiros, estão lá, quem quiser, pode ver. Como o Cuco me avisou, Cuquinho, rigoroso, está na hora. Uma última pergunta, senhor. Ah, tem? Qual é? é de Alex Bércio. Como acha a felicidade? A felicidade? É. Não se acha a felicidade. Felicidade se encontra, não se acha. Se encontra no interior. O inferno é o vosso cérebro. Quando violais a lei, ele se aquece, sair, sair da, da harmonia com o Pai, da harmonia com o Pai, e a tua cabeça aquece, porque está no inferno. E o paraíso é dentro da tua cabeça e estás então feliz quando estás em harmonia com o Pai, quando andas dentro da lei, tu sorris, ficas contente, às vezes, não sabe nem porquê, qualquer coisa, motivo para sorrir de alegria, porque tu estás sentindo a magnífica, a magnânima presente do Pai. Não que ele não esteja em ti a outra hora, pois que ele é onipresente, ele está sempre em ti. Só que ele se manifesta da forma mais agradável quando estás dentro da lei. E daí, estás no estado de felicidade. Porque a felicidade não se busca numa colina, num alpinista, numa montanha, ou não se busca na praia, no mar, nem em alto mar, ela pode se manifestar lá também. Você pode estar dentro do iate e ser feliz dentro do iate. Mas também, lá dentro do iate, tu pode ficar no inferno dentro do iate quando um bandido entra lá e te cansa e te rouba e depois ainda te esquarteja. Aí, o inferno, a felicidade, não tem lugar, não tem endereço. O endereço da felicidade é dentro do teu paraíso que é dentro do teu cérebro quando tu entras em harmonia com o Pai Celeste. Quando estabeleces assim, eu vou pedir ao Pai a bênção porque o Cuco já me avisou. Então, agora eu vou pedir ao Pai a bênção. O Pai eterno, inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória para tudo sempre. O Pai, que o Pai seja com todos os meus filhos. Até sábado e até sempre. Bom, pessoal, não esqueçam que quarta-feira tem entrevista e variedades com o João e também eu agradeço as perguntas enviadas, a presença de vocês, das discípulas aqui que ajudam a transmitir esse programa. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL